Vem aí, dia vinte e seis de janeiro na República Music Hall, MC Poderosa, ao vivo, direto de Curitiba. E mais DJs convidados, pontos de venda em Maringá, Agressiv Sound, Center VIP, Nicosom e Z3 Motos, em Sarandi na Casa do Som, em Paissandu na Cerveja e Siga. Informações em reserva de camarotes pelo fone nove nove dois três cinco meia oito três. MC Poderosa, ao vivo, sábado, dia vinte e seis de janeiro, na República Music Hall, em Maringá.